Um dia depois de ser reeleito para mandato no quadriênio 2023 a 2026, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Sandro Mabel, lançou no dia 5 de outubro em Itubiara, projeto de expansão das unidades das instituições da cidade. São 20 milhões de reais destinados à atualização do SESI e 10 milhões no SENAI, para ampliação e modernização tecnológica. O anúncio foi feito em solenidade festiva que marcou as comemorações dos 23 anos da unidade do SESI Itubiara e os 113 anos da cidade. Trazendo um presente no aniversário de Itubiara, são 20 milhões de reais, uma escola totalmente moderna, super tecnológica, para a formação da garotada, para a formação cada vez mais profissionalizante, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e com isso daí nós esperamos que Itubiara possa cada vez mais entrar nesse ritmo da industrialização. É um investimento na área de educação que vai complementar ainda mais a educação do nosso município, do nosso Estado, porque o que é feito pelo Sistema S, especialmente pela FIEG, é feito com excelência. Então nós só temos que agradecer especialmente esse anúncio de um investimento de 20 milhões de reais na área da educação. O SENAI que tem procurado, junto com o SESI, tanto a qualificação na área da educação, como de profissionais para servir as nossas indústrias. Esse investimento, ele consolida um processo de educação iniciado há 23 anos, quando dá a inauguração dessa unidade. É um ganho para todos, né? Começamos pelo nosso público-alvo, né? Os nossos atores, que são os nossos alunos, e para a comunidade em geral. Esse investimento para Itumbiara, para Caramuru, para Goiás, é de suma importância, principalmente pelo que o presidente Sandro colocou. É preparar esses alunos para saírem prontos, não só para a indústria, que é fundamental para todos nós, mas como cidadãos, especialmente para planejamento de suas carreiras e para suas vidas, né? Então, assim, hoje eu fiquei emocionada de ver o investimento que está vindo para Itumbiara. E o Sistema S é um grande parceiro das indústrias de Itumbiara e do Estado. Para mim, é uma oportunidade de desenvolvimento, primeiro do município, para a cidade, e depois para a educação da cidade. Como ex-subsecretária, sei a importância do Sistema S, especialmente o SESI na cidade. E esse investimento, esse lançamento hoje da construção dessa escola e ampliação é fundamental para o desenvolvimento dos alunos em todas as áreas. Eu se senti animada, principalmente. Acho que vai ter muitas inovações e que vai ser bom estudar lá mesmo. O formato da escola, bem moderno, assim, para os dias de hoje, e também a divisão que ela tem, como a biblioteca, a sala maker, tem várias divisões, que eu acho que vão ajudar a estudar também.